Música Eu sempre sonhei que um dia ia te deixar, parece que a sonora vai se realizar. Salve, salve, rapaziada. Então, estamos começando uma live aqui agora. Papo sério, né? Papo sério de live aí, mano. O que eu vou fazer? Bota o esquadrão, não. Acertar, jogar. Deixar acontecer naturalmente, oh mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se eu te beijo, eu não acusou mal. Eu sempre sonhei que um dia ia te deixar, parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh mulher, que me deixa na ponta do pé. Te beijo, meu irmão. Eita, mano, essa música é só do cabeça, não. Como te caralho? Oh, mulher. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Oh, normal. Que me deixa na ponta do pé. Mano, eu sou meio louco, rapaziada. E aí, já estou caindo. Ui, ui. Já estou caindo aqui. Estou abrindo o navegador e tudo aqui, rapaziada. Rapidão, já estou voltando, estou voltando. Então, salve, salve, rapaziada. Começando agora, mano. Começando agora. Não sei se pode jogar esse tipo de jogo aqui, mano. Uma boia, mas... Então, vamos aí. Vamos aí, rapaziadinha. Uma coisa que não esquece, só se divertir. Passar uma gameplay de qualidade, né, rapaziada, para vocês. Quem puder estar interagindo aí com a gente aí, mano. Vai estar amassando, hein, mano. Vai estar amassando. Quem puder estar interagindo com a gente aí nos comentários, mano. Vai estar amassando com a gente aí, que a gente... É muito amigável aí. Ó, caiu o cara ali, mano. O cara já vai querer me amassar, com certeza. Com certeza ele vai querer me amassar. E eu já estou como, ó. Peguei pistolinha aqui. Eita. Ó, vou pegar pistolinha azul. Vou dar só na... O malucão lá dentro, rapaziada. Não, esse aqui é boot, mano. Esse aqui é boot. Esse... Eu passei ali. Eu não vou estar lá dentro. Se não é lá dentro, eu só vou fazer. Eu vou esperar ele ficar aqui fora. Tenho certeza que ele está sozinho, esse malucão. Tenho certeza que esse malucão está sozinho, mano. E se esse malucão não tiver, mano. Arma boa. Eu vou... Eu vou arragaçar com ele, hein. Eu vou arragaçar com ele, hein. Que é pick free fire, meu parceirinho. É que é um tiro, uma voltada. Já sai correndo. Tá ligado? Tá ligado? Não. Tá ligado? Não. Ó. Aqui, ó. Já puxa. Atira. Já pula aqui. Fiquei, velho, meu irmão. Tá ligado? Pegou a visão. Aqui pegou a visão. Ah, estou esperando muito o cara e eu não estou fazendo o meu jogo. Vou lutear um pouco. Olha o cara ali, mano. Mano, quem viu eu dar esse capa aí? Quem viu? Quem viu? O cara me matou ainda? Como? Meu Deus do céu. O cara é muito pro play, mano. Muito pro play. Mas, mano, quem viu, viu. Quem viu, viu, mano. Esse tapa na cara que eu vi desse cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Foi um tapa, mano. Bonito, hein, mano. Tirou sempre a vida dele. Só acho que ele estava com... Com glube-glube. Senão, mano, ele ia tomar, hein. Só acho que ele estava de glube-glube. Senão, esse mano ia tomar, hein, rapaziada. Vamos tirar um selfiezinho aqui. O mano tinha um glube-glube, rapaziada. Deu uma boa. Olha, aqui já estão os parceirinhos jogando. Já avistaram o treta pra ali. Eita, puxou um. Já caiu também. Vou botar aqui pra pressionar pra falar, né, mano. Oi, oi. Pronto. É, pelo jeito, meu cartão de confirmação já foi por água abaixo. Então, eu vou dar um... Vou dar um kit aqui, né, rapaziada. Não, 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 não. O que que está online mais, mano? Ninguém, mano. Hum, cadê o mau-mau daqui, né? Eu vou dar ele começando porque eu não tenho essa comigo, não. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Oh, o bagulho é doido. Hum, não é bravo, hein? O bagulho é doido. O bagulho é doido, NK21 e jarra idêntica. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada, tranquilão? Tudo certo, tudo certo. Aí sim, hein, boa. E aí, tropa velha? A tropa está toda com a calma aqui, hein? Boa pra caralho. Pode ir, 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 pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pô, até que enfim, eu achei um squad bom, hein, mano. Olha aí, ó. Eu tô com o meu piá aqui de três anos do lado, mas nós vamos jogando, né, mano. Ah, dá nada, dá nada não, pô. Suave. Tá com o fone no ouvido, né, filho? Tá escutando? Fala oi, pessoal. Fala. Caramba, mano, ele consegue falar isso com a galera. Fala oi, filho. Desoio, pessoal. Fala oi, filho. Vamos lá, fita, mano. Fala, filho. Desoio, pessoal. Fala oi pros garipos. Tá com vergonha? Qual o nome dele, qual o nome dele? O nome dele é Claudio Henrique. Olá, Claudio Henrique, tudo bom? Fala com a gente aí, mano. Desoio, amigos. Fala, filho. Tá com muita vergonha, filho? Caramba, mano. Daqui a pouco ele tá jogando, mano. Ah, ele já joga, já ferida, já pega o controle, já sai. Caralho, sério? Já sabe mexer na câmera ali pra ir pra frente, pro lado. Pega, só não sabe ainda atirar, mas ele... Ele já foge. Eita, mano. O menino já tá manjando, então. Ah, ele fica com o celular direto jogando, daí ele acostuma a jogar também, mas... Ele já joga um Free Fire no celular, então? Não, não. Ele joga joguinho mais infantil mesmo, né? Não deixa jogar, não. Ah, é? Não é verdade. Só tem três anos. É que eu e a minha esposa trabalhamos em casa, daí... O cara não consegue dar toda a atenção possível na hora que ela trabalha. Daí... Não, entendi. A gente libera o telefone, mas tudo controlado, né? O YouTube só pra criança. Amor, você viu o Pix? É, mano, é foda. É foda hoje em dia, tá foda, mano. Ah, pedofilinha, vários bagulho, tá louco? É, mano. Se o cara não cuidar, ninguém vai cuidar por causa. É, mano, se não cuidar é foda. Acontece vários bagulho mesmo aí, crime cibernético com criança, mano. Bota, louco. E é bem comum. Até aí, uma filha só. Olha, eu só vou fazer um bagulho aqui, tá? Hum. Já era, agora tá rico. Olha, eu vou pro fight. Não, 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 não. Eita, treta, zona. Ah, eu explodi ele já. Peguei nem loot, já vim pra treta. Ali, ó. Ah, onde, onde? Eu marquei. Isso aí, é treta isso aí? É, só um cara que eu vi ali. Não, boa, até eu fiquei mais. Olha, ali, ali, ali. Vai. Ele tá pego. Eu sou um Batman. Ele morreu, faz. Não, não, ele tá por aí. Mas eu digo, ele não tem pra onde ir. É um Batman. Tá aqui, ó. Ah, não, pô. É o Boss, é o Boss. Ah, não era ninguém? É um Bosszinho aí. Ah, mas ele tá aqui. Ah, tem um Bosszinho aí mesmo. É um Batman. Eu acho que ele comeu. Um Batman. Não, mas tem uma skin que é parecida com essa, pô. Como se não fosse... Ah, mas tem uma skin. Alguém. Aca de cima tá com isso. Ah, não, meu Deus. longerar não. Eita! Tá onde? Três caras comigo! Aqui! 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 Tô chegando! Tô chegando! Dá uma recuada! Dá uma recuada! Dá uma recuada que eu vou... Eita! Eita! Cuidado! 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 Ah não! Não! Errubei um! Tem... 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 Outro aí por cima! Tem... outros dois! Ixi! Eu tô morto aqui! Eu tô morto! Vou tentar chegar mais perto, hein? Que tá foda! Esse bananão tá atirando mesmo, né? Cheguei! Cheguei pra papar mesmo, hein? Poxa! Ô meu, se alguém tiver um kit médico aí... Tem aqui, mano! Tem aqui, mano! Tem aqui, mano! Não, só tem atadura também! Aqui, aqui! Acho que tem gente aqui! Tem gente não? Não, 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 não! Não! Ah, meio falso! Pode morrer, mãe, troca! Tô fudido de vida! Só tem atadura, mano! Bota de novo, bota no ouvido, filho! Consegue? Tenta! Quero ver! Tem que comer galinha! Caralho! É mó dólar quando essas pessoas assim, mano! Tem carro, fica crescendo, mó dólar! Eita! Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Ah, peguei! Tu acha uma galinha? Mas vai comer ela, filho! Entendeu? Tome mais! Tome mais galinha! 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 Fica parado! Vai pegar o sapo lá tá? Não pode puxar, senão vai cair de novo! Você adorou bem esse jogo Você adorou esse jogo, Pedro? Vitor, eu não queria jogar agora, né? Eu vou ter um futebol Eu vou ter um futebol Não é vocês, né? Ô, tá escutando? Alguém escuta? Eu, eu Ah, tá Não, não era o kit médico, né? Tô escutando, tô escutando Não era de vocês o kit médico, né? Não, não, meu não era Meu Deus, esse cachorro vai ficar de sacanagem Minha cara Eu vou ter um barulho Barulho em cima Eita, fala como o Neymar fala Tem um resort aqui Olha o resort, Zão, mano Eu adorei Adorou, filho? Ah, só coisa zoada Eu tô com todos no meio, mamãe, papai Eu tô com todos no meio, mamãe, papai Eu quero esses daqui Vou ter, pai Ei, 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 ei E aí? Ah, tá se vingando, né? Que eu peguei teu kit médico, né, meu? Aí, meu? Sem vergonha Eita, ele durou, papai Ela durou, ela durou isso, pai Eita, rolando treta, aonde? Aí, que ver Pô, parece que eu tô rolando O Jarra É Tá Detém um aqui, detém um aqui, hein Tá, o teu amigo, teu e dele é Jarra Idêntica aí É Meu Deus, mano Como é que eu não consigo acertar um tiro no cara? Tá, tô chegando aí Deixei o cara na merda, viado Mano, tá foda, hein Vou morrer, vou morrer Boa Pode ser aqui agora Esse aqui tá miado Boa Sacode, 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 sacode o malandrão Ali, ó Ai, ai, ai Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala Meu Deus, mano Não matei ninguém Tá de sacanagem Vamos matar ele, filho Mordei a assistência, né? Não importa Mano, dá um quitão Alguém tem um quitão, hein Tu viu o seu link, pai? Ah, não Não consigo Tem Cara lá com o carro Ai, ai, tá me dando um tiro Tá me dando um tiro Tá me dando um tiro, ali, ó Ali, ó Pega ele que eu tô sem bala Mentira Acabei de descobrir que eu tenho bala Só 29 no coco dele, hein, mano Já foi, já foi, já foi todos agora A gente tá longe deles, mano Ah, mano, a gente tá só nós dois, viado Deita no geral, então Peguei uma carona, filho É, mano, pra mim já deu Vou meter o pé Ixi, agora tá a pessoa melhor Não, não sei, a macalona agora A gente tá longe A gente tá longe, parte Eu vou indo no Por fora do carro, filho Pela aí Vou dar uma convenção pra eles Tu não quer uma carona? Não, fazer o seguinte Eu não vou mais jogar essa arma, não Tá bom Pode ir e quatro, né Tu não quer Né? Agora não Sim Com o dozão, hein Vou meter o lobo Pô, amor, eu queria Repolho, sei lá Alguma coisa Pra encher a minha vida Pô, seu caro Eu não sei Caramba, mano Tava só nós dois Metendo o louco nos caras, então Pô, meu Foi mal, mano Eu falei pro cara Eu não tinha Me dado conta Que tava tão longe Caralho, velho Mano, aquele Que ele tava comigo Não era tu, não Pensei que era tu, viado Não era Era o NK, mano Era o NK, né Caralho, velho Ah, o NK que tava contigo E eu falando contigo aqui meia hora Sendo que eu tô com o botão de apertar pra falar, mano E eu falando aqui também Tá ligado? E eu ajeitei agora Eu falei Ah, não, mano Porra, tá de sacanagem Tem cara lá com o Jarra Tem cara lá com o Jarra Bora, bom Marca, 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 marca Marca, marca que a nossa tá chegando, hein Olha a nossa carinha ali, ó Nosso carrinho ali Tem cara aqui também Calma aí, hein Marca Tem que marcar no... Se não deu o cara no... Onde é que eu tô aqui? Bora, 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 bora Aqui, aqui, aqui Agora comigo, agora comigo A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Caralho, olha o combustível, mano Olha o combustível Meu Deus Vem, mano Vai chegar bagunçando tudo, mano Tá ligado? Tá ligado? O bagulho é doido Ó, eu vou chegar assim, né Ó Um já foi aqui Um já foi aqui Um já foi aqui Boa Ah, viada Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo Deixa eu finalizar, não Ah, mano Ela finalizou É uma safada, mano Caramba, mano A mulher é uma safada Ela mesmo finalizou, mano Vai roubar uma Marcela, Marcela Boa, moleque Boa Jogou muito Rapaz Salva, salva Pega meu cartão E me salva aí na van, pô Mano, tem que pegar meu cartão Meu cartão vai expirar Tem gente ali, ó Tem gente atrás de ti, mano Pega a visão Salva os menores Mano, deixa o menor morrer Ixi, já chegaram, mano Deixa eles, deixa eles Ah, parou no finalzinho Foi mal, mano Foi mal, mano Calma, calma Caralho Ele nem viu nós, mano Ele não viu Eles não viram nós, mano Me salva na van, mano Mas não dá Mas não dá Olha o cara atropelando Ah, mas não teve saída, foi mal Foi mal Eita, essas duas pistolas é massa Já aceitei, mano Pode ser sim Ah, eu já mandei convite aí, ó Eu tô fazendo Eu tô em live, pô Chega lá depois, lá no YouTube Lá pra dar uma conferida Ah, pode ser, mano Fala o sujeito Só que eu tô começando hoje mesmo, tá ligado? Já vi Tá Eu vou jogar na próxima Vou ter que fazer uma tele Fechou, mano É nóis Eu tô trabalhando agora E aí, tu conseguiu achar, mano? O que tu não achou? Caralho, a gente perdeu, olha Tô te falando Ixi, era muito maior Pegou, amor Eu vi tu pegando Estava do meu lado Oh, mas é tão bonito Ele vai ser dentro Hoje vai ser moreno Daquilo também Eu tava recebendo de barco ainda Fuga da prisão Ele olhando pra mamãe É tão bom Ele olhando Ele olhando pra mamãe Igual o Jax Igual o Jax Igual o Jax Ele nasceu bem cabelo Mancada é sua Agora o ponto de só cair foi Eu não sei Eu não ouviu Que revista direito Eu não revistei Já era tudo Eu não estou Nem comi Eu não tenho bolso Vou aderir a você Não, não tá Na hora eu me revistei tudinho lá Não tá lá Você levou Você levou Certeza Pegou, amor Dá uma cara Eu acho que tá bom lá Tem uma água agora O que é que eu tenho no vestiário, será? Ó Ó, tenho dancinhas, mano O que é que eu tenho no vestiário? Não tenho nenhum Tenho nada, mano, nadinha Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ai, ai E aí, não me começa, mano? Poxa Eu já tinha começado isso E aí Não tem vontade de comer todos esses chocolates Não, esse é o meu Você já comeu um desse Comeu sim Não quero mais Não quero mais Eu quero curar meu tranco Meus bragos Trago Que diabo é trago Mulher Tá viajando, né? Vamos lá, vou procurar É que eu tava por lá, tenho certeza Mã, amor Não tava Fez que eu vi tudo lá, amor Bora lá com a flecha Se a gente vai lá, a gente volta E aí E aí E aí Agora bugou tudo Não consigo mais mexer Uhul Uhul Ya'ul Não pulei, hein? Acho que quase vai pular ali onde tem uma rapaziada, hein? Eu gostei da atitude, sinceramente, eu gostei. Olha porque eu gostei da atitude. Não, deixa pra mim, meu parceirinho. Oxi. Boa, boa, moleque. Boa, moleque. Tem um bom coração. Tem um bom coração, moleque. Agora por que tá lento? Ah, meu Deus, tá de sacanagem. Sempre que eu tô ajeitando, eu quero ajeitar os bagulho no meio do nada, moleque. Não, não, não. Eu tô ajeitando o problema dele. Boa, um salve o outro troca. Um salve o outro troca. Boa, boa, boa. A gente vai amassar, a gente vai amassar, mano. A gente vai amassar, relaxa. Boa, mano, tá assim. Não é bem... Não é bem. É filha, a gente só portou essa música. Caralho, o moleque joga demais. Que engraçado essa parte. Boa, moleque. Boa moleque, chegou demais Não vou decepcionar Eita Aqui, aqui, rapaziada Aqui, rapaziada Vai tomar, hein? Ah, mano, mentira Que a minha bala acaba bem na hora, velho Tá de sacanagem Mano, cara, tava só um tiro Minha arma acabou a bala Ajuda aqui, menor Pelo amor de Deus Caralho Chegou um, chegou um, chegou agora Chegou agora Deixou o cara matar todo mundo Foda é foda Não é, não é fácil Mano, todo mundo Nunca não vais trocar Quanto é o biscoito logo? Quanto é o biscoito logo Não dá então Tu tem 15 anos e já tenho? Aqui Deus Um Vamos lá. 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 E aí rapaziada E aí Aí mesmo? Vamos embora Vamos embora Vai ficar onde Darth? Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui Os quadros já ali pra frente distancia muito não Eita, tem um aqui comigo, hein, tropa. Marquei aqui, ó. Marquei aqui. Meu Deus, mano. A arma vai acabar. Acabou a bala. E eu me fodi. Vem, 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 mano. Vem, mano. O cara erra mais tiro que não sei o que, o filho da puta. Caralho, mano. Muito burro, moleque. Matei ele no machadinho. Esse amigo dele tá muito longe. Ah, tem um aqui, tem um aqui. Tem um amigo dele aqui, hein. O amigo dele tá aqui também, ó, Dart. Chega aí. Tô sem vida. Opa! Tem um vidinho ali, hein. Ó, tá lá, ó, tá lá. Vai jogar muito. E então, eu vou ancestors. Não, 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 não. E aí, ó, está lá. Tô sem vida. Certo. Tô sem vida. E aí Eu tô com medo. Eu já tô com o telefone da triária. Adeus, Lucia, rapaziada. é prazer de conhecer um belo dia é uma feia essa que eu peguei tá longe pra caralho vocês porra tô com um monte de tretas daqui falando sozinho só acho que eu matei né eu fui lá no banheiro da um mijão voltei porra aí longe de pau um caralho eu caí ai não aguenta aí que eu vou pegar um carro tento e aguenta aí esse bagulho doente aqui frenético ah caralho que choro da porra e ai tem fianos e já tem um piracão caralho a música aleatória mano que os caras inventam faz sucesso né é é da onde? do rio? sou não mano sou do norte amapata nem conheço eu moro em portugal nasci no espirito santo mas ai eu moro em portugal porra bota fé portugadara pra caralho como é que ta a pandemia pra ir viado ta ainda ainda ta muito muito rígida ainda ou ta melhor que aqui aqui o bagulho ta feio ainda nem sei como que ta ai aqui o bagulho ta feio não mano ainda morre não ta chegando aqui você é quem sou pãozeira não aqui ta moleque toma toma tem gente aqui atras tem gente aqui atras toma 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 que isso meu parceiro te amo caralho cadê cadê os caras atrás ta tudo ai atirando já tá boa vou botar pra foder ah não ta de sacanagem que essa mulher ta meu deus cadê o resto dos amiguinho dela caiu direto caiu direto já ta morto caralho peguei umas casinha mas não to me apertando o tiro ai ai vou pegar essa pistola em que ela ta caiu direto caiu 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 qui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, carro anfíbio. Eita, carro anfíbio. Tchau, tchau. Eita, carro anfíbio. 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 Caralho, deu muito dano. Caralho, deu muito dano. O cara que tá deitado. Vai, vai, chega, chega, dá pra salvar. Tem um kitão aí. Tem um kitão aí. Tem uma flecha roxa ali, se tu quiser. Gostei muito dessa dose não, rapazão. Eita, carro anfíbio. Eita, carro anfíbio. Ok. Eita, carro anfíbio. Elaf! Lá! Paca! Matei de longe! Tranquilo! Eita! Por isso que vocês gostam dessa flecha, né? Pega lá! Pega lá! Aí, moleque! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Rapaziada, a partida é nossa! Pega lá! 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 Coba lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Mala, meteu a dancinha e meteu o pé. Fábio Pedro se manda os 20. Manda os 20. Manda os 20. Não, eu não vou. Eu tô na live e não vou ficar, meu querido. Manda os 20. Uhum. Será que tá legal ainda jogar? Vou jogar mais um pouquinho. Gostei, gostei, matei geral. Eu ganhei 100 MB Bucks. O que eu posso fazer com 100 MB Bucks? Que foda essa parada, mano. Vou jogar mais um pouquinho. Eu vou jogar mais um pouquinho. Fácil, 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 fícil, fácil. Fácil, fácil. E aí 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 Sabe rapaziada E aí Eu vou cair mesmo E aí Depois eu chego lá com vocês Ou Viva ou morto E aí 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 Hummm Já caiu um amiguinho aqui, hein E nós tá como? E nós tá como? Tipo surfista, porra Igual Gabriel Medina Eu vou embora, vou embora, vou embora Boa, mano É o squad, hein rapaziada Ah não, tá de sacanagem, acabou a bala, é isso? Vai, cara, eu vou deitar esse squad só na bagunça, mano Ganhei duas kills então, ganhei duas kills, falta a terceira ali, cadê o amiguinho? Aonde? 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 Amassei, rapaziada, amassei demais Amassei muito, hein, mano, pode clipar, ok? Booyah Ajeitei o squadzinho, hein, levei o squad Que que é isso? Os caras caíram só comigo na parada Ai, meu deus Aí é foda Boa Tô amassando, rapaziada Tô amassando Tô amassando Isso tem cara de ser muito bom, mano Cadê a rapaziada dele? Muito longe Tô amassando Não tô vendo a rapaziada dele no mapa, não Vou ficar com ele então, por enquanto, né? Não tem nada que eu quero aqui Ah não, eu quero sim, vai pra ali Quero sim Quero sim Hummm Mano, eu gosto dessa dose, na moral Eita, meu amiguinho aqui até não morreu Ah tá É Tô amassando Vamos levar um geral Já demos um booyah, vamos tentar dar outro Dois seguidos aí Vai ser Uma gameplay de qualidade pra rapaziada Porque essa foi, mano, meu deus do céu, só tapa Vou ficar com o MP5 azul mesmo, tá bom Tá de bom tamanho pra mim É Que 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 E aí E aí Estou puxando, estou puxando Estou sonhando assim de cor Estou sonhando assim de cor Está de sacanagem com minha cara Olha o que eu pesquei, viado Olha o que eu pesquei, rapaziada Está de sacanagem, mano Duas doze Uma P90 e nada mais Está de sacanagem com minha cara Será que eu chego, hein? Morrei Por que ele é um kit também, rapaziada? Dá um kit aí Meu Deus O que é isso? Caralho, mano Valeu para o kit, papo reto Valeu para o kit Mantenha o escudo cheio Por que? Hum, a tarefa urgente Mantenha o escudo cheio Por 50 Segundos Ah, mecão, mecão Por que a gente pega uma coisa da hora? Só peixe cansado, velho gehta Vai, vai, a cor verde Aquilo aí foi um kit Eu volto pra pegar, meu parceiro tá maluco. Ah, meu Deus, não era um kit, caralho. E eu o tempo todo longe no meu squad, rapaziada. Mas eu matei cinco, hein? Sem taô. Tomecão. Ei, olha os caras ali, rapaziada. Ah, um squadzinho ali, hein? Tô nem aí, vou meter a cara que sou brabo. Rita, não conseguiu meter a cara, rapaziada. Ai, 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 ai. Ai, não, não, é em mim, é em mim isso? Ajuda, rapaziada, ajuda, 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 ajuda. Ajuda, rapaziada, 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 rapaziada. Ajuda, rapaziada, rapaziada. Ou seja, rapaziada. Você é procurado para pedir as contabas. Ejiborum, eu neste tomas do Ascol房-treno de oferta. Ajuda, rapaziada, rapaziada. Está sobrando. É, virei o álbum fácil dos caras, mano. Virei o álbum fácil dos amigos, hein. Será que eu consigo? Ah, meu Deus. Agora eu me lasquei. Vai que tem cara bem aí, mano. Vai, rapaziada. Tem cara bem aí, mano. Olha o outro indo lá pra lá longe, mano. Não tem como eu te salvar, mano. Na moral. Desculpa mesmo. Só oito vivos, mano. Olha a minha vida. Olha a minha situação, velho. Com oito vivos. É o tal do jogo do Fortnite, rapaziada. É o tal do Fortnite. Fogueirinho ali, mano. É, me curando numa fogueira no finalzinho do game. Que tão, mano. Que tão, mano. É, me curando numa fogueira no finalzinho do game. Poxa, tem quatro só, mano. Se eu consigo olhar pra ser a menina, tranquilão. É, me curando numa fogueira no finalzinho do game. Fica por aqui, mano. Demora vai aparecer um indivíduo. Eita. O menino não dá mole não, hein. O cara pensa o que que tá, mano. Meu Deus, mano. O que foi? O que foi que aconteceu? Meu Deus, mano. Mano, o cara me deu uma bala. Ó, jogou carta e tal. Jogou muito, vagabundo. Eita. Uma bala, mano. Uma bala. Ele me deu uma bala, mano. Galera. O cara conhece, rapaziada. Não é brincadeira, não. O cara é uma lindia. Olha o que eu ganhei. Não é brincadeira. Tá bom de Fortnite, tá bom de Fortnite Não sei qual que eu jogo, rapaziada Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap Não sei o capo de fuso, cara Beija Deus, vem Beija meu bem Toma o tom, vem O que que eu jogo aqui, mano? Só que eu jogo um FF, mano FF não Apex também não Eu não confio do que Exit lag Ela grava trickstock, rebolando só de toque Então, eu não curte a love É um vento, tô de santo É um vento, tô de santo Vai baixar Tila coxa Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, no cap Com seu capo de fusca Novinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, no cap Com seu capo de fusca Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap Com seu capo de fusca Gatinha Mano, que música nostálgica Que música nostálgica, mano Que música nostálgica, mano Que música nostálgica, rapaziada Deus e Deus, mano Tão escutando a música aí, mano? Será? Música bravinha demais Qualquer aplicação em tela cheia Genera específica Black Ops Ones Pronto Pronto Que música brava, rapaziada Mostálgica, demais 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 Então, vamos aqui fazer uma gameplayzinha de Black Ops 2, rapaziada Black Ops 2 Online aqui no modo Zombies Modo Zombies eu vou botar aqui, mano Uma Buried, não Descansivation Site, tá foda também Resolution Resolution Vamos entrar aqui nas Casivations, tá bom, vamos entrar nos Casivations site e é isso Gatinha, assim você me assusta, noca, 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 com seu capo de fusca Gatinha, aqui vocês,ianos, com seus preços empreendedos Comuução de cinco semelho O que é isso? Eita, o pai tá on, meu parceiro. O pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro pai tá mexo assim. Outro pai tá mexo, né? Caralho, Super 100 FPS, mano. Meu pai estava tão perto. Ele disse, gostei, gostei, gostei. Não zumbizara, zumbilândia. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Sem like, sem like, sem like. Pronto. Vamos fazer a missão, rapaziada. E aí, o nosso parceiro Ristoffer. Ristoffer. Tira a cabeça de City aí, né? Olha o boss, olha o boss, hein, mano? Visão. Olha o boss ali. Ah! Vou dar apoio, hein? Vou dar apoio, vou dar apoio, vou dar apoio. Olha o apoio do pai, olha o apoio do pai. Olha o apoio do pai, hein? É que o pai tá quase caindo aqui já, mano. É por isso que vão comprar a arma da parede, que a hora que acabar a bala é só chegar lá e recarregar a fita. Tranquilo, filhão. Olha o que tá aqui, olha o botão. Vai! Que boa! Fizemos a primeira caixa, hein? Que boa! Devemos fazer a primeira caixa, hein? Como assim, mano, esse cara já tá vivo? Oh, roubou o bugadão, viado. Ai, doeu, hein, doeu, hein, doeu, hein. Vai entrar alguém no gigante, não? O deus tá fechado, eu não quero morrer. O meu pai fez um colégio, você pode encontrar ele, você pode me derrubar, você pode abrir o portão para a Gartha. Eita, revoada de zumbi. Quer revoada, parece que quer me dar, não vou dar uma moral. O zumbi tá on, tipo o Neymar. Tranquilinho. Mano, se alguém conhecer pelo menos esse jogo aqui, eu vou, caralho, ficar feliz. Tá com o reto. Eita. Toma, toma, toma. Oxi, toma. Oxi, toma. Oxi, toma. Vai tá, ó Tipo, nem mais Tô tranquilo, hein Tá pegando isso normal, mano Tá pegando isso normal Eita, vomitei aqui uma... Deve ter que montar um cajado, mano É a hora de eu fazer meu mono, hein É a hora de eu fazer meu mono, hein Ah, não O vilão já vai me pular, mano Ah, não FALCO Sequence Meu Deus, mano Construble Deu vir pra casa do Pância O Pância me salvou, velho Gente, tudo bem? Caralho Ai, tu vai nem orar, quer zumbas? Só eu e o Morito, hein, Morito? Vamos amassar, hein, Morito? Tá nevando, então eu vou pegar as peças, Morito. Morito, Morito. A mãe falou que nasceu do meu tamanho. Oi? A mãe falou que nasceu do meu tamanho. Quando eu nasci, né? Não, quando eu nasci agora. Ah, tá de marola. Ai. Ó, de novo, malucão. Ai. O que é isso? O cara é de Buenos Aires, Argentina. O cara é de Buenos Aires, Argentina. Ele nasceu com 4kg e 365. Pouco gordo, menininho. Isso aqui é gerador 2. Eita, chegou a rocha da tropa. Vamos lá. 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 Já peguei uma Thompson, né? Aqui é sem limite, né? Vou comprar quanto eu quiser. Como eu vou chamar aquilo, mano? Portal amarelo, pronto. Ai, nossa. Só vou sair daqui que estão todas as minhas Perks. Meu filho já nasceu de cacala. Como eu nasci? Ah, tudo era isso pra mim, mano. Tá de sacanagem. Vamos ligar o 2 então, rapaziada. Vou ligar o 2 então. O negócio tá tipo nem mato. Tranquilinho, outro patamar. Tranquilinho, outro patamar. Tá de sacanagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. So many others tried. So many others failed. What do I need to do here? Open the door, brother! Do you want to do the Easter Egg? I don't know what you're talking about. It's one of the songs. It has to be. I don't know what you're talking about. Father said the chambers were doorways. Opened by the songs of the ancient. Harness the elements. Only if all can make Gartha be reached. I don't know what you're talking about. It's only my mother there. With her. Nobody went there. If your mother didn't have this one, she was alone. I don't know. I think I love Gartha. I'm not sure. Are you okay? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Tá trabalhando o disque, tá não? Fireframe? Fireframe? C haberescido o servidor dos J2, ninguém ligou, velho. Só acho que a minha MP-40 tá muito poderosa, se não eu tinha morrido bem ali. Ah não, 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 posso cair, não, posso cair, não E aí, ah, já estava lá E aí Ah, ah, ah Ah, ah Porra, nunca acaba que o baboso está aqui e fez jogar um brother Pra ajudar Meu Deus, demora muito só para um ligar. Oh, minha nozada, é isso aí, meu cria. Que coisa que me dá, não posso namorar. Let's filter the dirt box. Não sei o que você está falando, cara. Hum, não estou achando o escoito. É lá mesmo o baú. Vamos cavar, rapaziada, para achar a staff. Ai, fodeu. Ai, fodeu bonito, hein. Meu Deus, dois na minha cola não dá, mano. Olha o crio, velho, uma agulha. Meu Deus, meu amigo. Meu amigo, o bagulho ficou doido agora. Meu amigo, não, amigo. Tá maluco. Meu Deus, não, não, não. Ah, ah. Ah, bora. Atividade, coxinha, coxinha, coxinha. Boa, moleque. Jogaram demais, hein. Caralho. Porra, pensei que ia morrer agora, velho. Na moral mesmo, na moral mesmo. Que fodeu, caralho. Vou te matar, vou te matar. Ah, não. Aí é pica. Sinaleira. 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 Falar pra mim, meu mano. Boa, gente. Um e dois, mano. Falta ligar. Um e dois. Quantos são? São oito, na verdade. São oito. São Paulo, Brasil. Aê, moleque. Aê, moleque. Ah, essa mão. Mancadão. Bando de mancadão. Bando de mancadão. Bando de mancadão. Eu vou deixar ele correr lá até lá o bagulho pra me ganhar... Olha o cara, viado! Me deu o desdobrão! Eu ouvi algo sobre outra música... Uma que abriria em um cinema... Eu acho que você encontrou ele! Sim, sim, você encontrou ele! Para a porta abrir... Eles precisam ouvir as músicas... Calma, 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 calma... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Salve! Salvo pelo Kaboom! Já aparece para o comentário. Hum? Você comentou agora? Eu não tenho certeza de que você comentou. Pior! Tenho certeza de que você comentou? Hum! Aí é f***! Ah! É f***! Ah! Ah! Pãozera, oi Pãozera, oi Demora, parece que era Demora Agora que eu vou chegar a salvar 3 em 1 3 em 1 Não sei Ele está chapando Fui para lá para pegar a peça Não peguei Oh 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 Sim. Ai, eu caí no bagulho Max Amo O que eu vou querer meter agora? Na banca? O que eu vou querer meter agora? Na banca? O que eu vou querer meter agora? Na banca? Acho que eu vou colocar, mano O que você está aqui? 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 Pensando que eu estou no videogame Que gruda Ah não Mano o geral morreu Meu viado Quando eu carreguei a minha arma O zumbi Ai meu deus Help Ah não tá mano Tô falando Não tá sentindo Tô falando Tu pegou tu perdeu Pegou amor Boa moleque Veio salvar o pai Meu deus É difícil morrer Momento Vamos para a modernidade Mas não Mas não Ninguém abriu nem o meio ainda. Um C. A do centro é lá na FAB. Ninguém abriu nem o meio ainda. 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 Nunca sou eu. Ninguém abriu nem o meio ainda. O que é isso? 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 O que? O que? Agora o bicho vai pegar Agora o pau vai torar, hein, mano Já tive, opa Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Umas até, certo tempo fiquei Umas até Mulheres em cabeça, gentis com de braço Mulheres confusas, pequenos em força Umas até, certo tempo fiquei Mulheres cabeças, gentis com de braço Mulheres confusas, pequenos em força Guaraná, Guaraná O vinho, eu não vou entender Rasta tabacar na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabouda Eita rabetá que vô Ah não, eu cheguei o menor Dá o sim no bagulho Fica Vou chegar entrando Vou chegar entrando Vou chegar entrando Tem uma Glock esperando por mim Ó, ó que eu peguei, ó Ó que eu peguei Nish, cara É teses Agora eu to mecaço, hein rapaziada O que que é isso, mano? Mecaço é super mec, mec grande, meczão, mcdonalds Isso que é mecaço Mec grande, entendeu? Mecão Mecada Acho que é um verbo, entendeu? Eu meco, tu mecas, eu e ele mecamos Vós mecais Ele ou ela meca... Ele ou ela meca... Ele ou ela meca... Ou ele ou ela meca... E aí, amor O que é isso, mano? 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 Isso é só de gato Os gatitos E aí, galera, comece? Tá, duvido Os gatos assistiram o filme pra eles, né? Oi, professor! Ah, não. Mentira que alguém perdeu tempo fazendo isso, mano. Deixa eu ver se é assalto. Agora vou ganhar pra maratonar. Deixa eu ver se é assalto. 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 vem vem tudo atrás de mim vem tudo atrás de mim que eu gosto pra caramba e 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 É, mas deixa eu vir o último zumbi, mano. Falar para os caras não matarem o último zumbi aí, que aí é pico. Mentira. Creitinho. Pia da puta. Gostoso. O que é que eu vou montar aqui? Não. Os antigos encontram a maneira de atribuir o vooide. Olhem suas perdoações. Você realmente vai ver isso? Eu quero sair da sua alma. Oi Creitinho Mano, na verdade não tô escutando ninguém Creitinho, não tô te escutando também Caralho, não tô escutando ninguém Oi, oi Oi, oi Oi, oi Temos escutando Oi, oi Oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi Oi, oi Oi, oi Creitinho, Creitinho, fala aí, Creitinho Mano, meu discórdio tá bugado, peraí, vou fechar essa merda Porra de Grabofonte, os caras são doentes Você até fala porque o seu sal tá zerado Botei falar porque o seu sal tá zerado Oi Fala aí, fala aí alguém Mano, tem nenhuma coisa errada no bagulho aqui Mano, não tô escutando vocês, mano Não tô escutando vocês, mano Sei qual é a fita, não Oi, oi Oi, oi 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 Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi 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 Oi, oi, oi Oi, vocês conseguem me escutar aí? Caralho, não, não é possível, tá bugadão o bagulho lá Caralho, não tô escutando vocês ainda não, viado Coimbra, não tô escutar aí? Será que eles tiram louco de entrada? Oi noi Oi Oi, oi. Achei seu microfone, seu fone. Sei lá, mano. Ah, vai tomar no cu. Eu morri ainda, mano. Vendo essa porra. Foder. Ah, mano. Discode de tomar no cu. Discode de desgraçada. E aí, me dá aí o negócio? Acho que é a live que tá dando. Por que seria a live? Não tem como ser a live. Não liga não, mano. Você quer que eu passe a bolinha para nós? Não. Com certeza? Foda-se. Tomar no cu. Só permita. Oi. 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 Qual foi, mano? Oi. 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 Mano, o cu, viado Como que eu vou gritar por cada um Voz vídeo Voz vídeo aqui, voz vídeo ali Ó Agora eu consigo escutar vocês Mas eu escuto pela TV Aí é foda Agora você tem que mudar Não sei mano qual bagulho Mas nas configurações Voz vídeo Pois é, já tá lá o bagulho Isso que eu nem entendo Papo reto Seca a fita não Aqui no Indus também tá mesmo merda Não, mas é Pô, é foda Se eu deixar um pouco mais alto Eu vou escutar a própria voz de vocês Já tô me escutando Pois é Aí é pico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Oi. 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 E aí, rapaziada? Caralho, tão me escutando, mano. Caralho, tão me escutando, mano. Muito bonita a minha voz, papo reto. E aí, rapaziada? É o seguinte, mano. Ah, sei lá, mano. Foda isso. Não, mano. Caralho, muito foda que eu consegui me escutar e a voz é tão limpa, a voz, que não dá pra atender nada. O que? Bota aí. Oi, son. Minha voz é muito limpa. Oi. 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 Oi, peguei um choque, meu amor. Oi. Fazer aqueles vídeos de react. Fica aí, meu amor. Fica aí, meu amor. Filipe, ó, tô na live fazendo merda. Fica aí, meu amor. Ai, caralho. Fica aí, meu amor. A gente perdeu nosso negócio. Mancada, tu perdeu, não eu. Fica aí, meu amor. Que negoção? Tomecão. Tomecão. Tá, não eu não, diga, não, diga, não. Não, não. Não, não, não. Não diga, não diga, não Diga, diga Olha aí você, deixa eu ver você O tamanho do Jax Igual o Jax Eu tô no meu mano aí há vários dias Tratado com a minha tia Porque ela me viu no pia Dá uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue, minha mãe Que tem que te ligue Te acerto com as minhas brilhinhas Quem ouve nesse ringue não conhece A raça da massa dos pais Só na raça da caça da sua China Eu sei que ninguém siga Ninguém designe foi o digne de Eu sei que designe é bug bug de gang F*** putas nunca, f*** putas da massa A massa é pesada igual Frank Loucas e alma A maluco do pedaço em Belé Eu mando seu meu couvert Igual um chauffeur, Harry Só de freestyle cê gastou uma folha Duas, meu vestido é rolando Pra calar essa bocazula A raça é uma raça é uma praga Me chame a Zica, p*** Amor, cê perdeu os sinais Ai, zica, 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 zica Zica, zica, zica Bora ver agora Tá na TV, né Vamos mudar pra outro falante agora Oi, oi, oi Acho que agora foi Falei, falei Porra, até que enfim, olha o bagulho Ai, tá Ficando puto já Falta só uma Que cê vai ficar com calcajado Eu tô falando pra cá de gelo Eu tô ficando com um de... 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 De eletri... do eletri... do eletri... do dentro Eu tô ficando com isso Caralho, é o melhor viado É o meu, é o meu Uma vez, uma vez eu tava jogando Eu tava confiando em ti demais nessa porra Eu fiquei impressionado, não Eu fiquei impressionado sem gosto do vento Não, isso que eu tô impressionado também Ele lembra... Me... Meu... Deus Cês tão aí ainda na... na... que tá 8 players, né De 8 players, né Tão em qual? Tão em qual? Tão em qual? Aparece a quantidade de silêncio Coloca a mei aqui Uns... Um... Por que cês não colocam aí o... a Bird... então? Porra, Bird... Bird é brabo, hein Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui Isso... Vai que eu tô entrando no bagulho, hein Ah, o boi tava no pé do robô. É, não é esse. Ué, eu olhei o outro pé, tava apagado. Não, é esse, pelo amor de Deus. Tive uns três juntos. Infelizmente, tristeza. Mentira que tu morreu pelo pé, mano. Que sacanagem. Fala qual é o teu nome da rede, nome da rede. É, caraca, tô derrindo a dois. Vai, é a senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Melhor isso. Melhor isso. Pipolar demais. Meu é de raiva, viu? Tá ligado. Ah, não, o controle é uma coisa outra agora. A porra do jogo tá sem áudio. Ai, meu peru. Nossa senhora. Ia ter com a maior quantidade de dinheiro que você. Cobertura aí, cara. Eu não sei o que eu quero agora. Vamos fazer essa casca, então. Vamos fazer essa casca aí. Só pegar a desagradora. Ah, mano. Por que o meu jogo tá sem áudio, afinal? Vou fechar o jogo agora de novo. Ah, tá, 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 garota. Tá, tá, garota, sai da minha bota. Você que é o time do jogo do jogo? Drive. Dua horas, o time do jogo tá. E aí, que horas? Tá, tá, garota, sai da minha bota. Tá, eu não tô fazendo o que eu vou fazer, não. Já é pra agitou, tá? Já deu, já é duas horas. É duas horas que tem que dar. Isso, meu Deus. Meu Deus. Caralho, fechou. Tem que ser nova pra poder ligar hoje pra eu procurar. Tem caixinha demorada. Tá, eu vou ligar. Quer fazer o vento já? Tem que pegar aquele fogão não ligar. Tem que ter que ligar o bagunho. Tem que ter que curar um negócio. Não dá pra curar um espinho. Vai. Tá, o último zumbi aqui. Tu deixa ligar? Tem que matar pra dormir ali. Eu sei. Que delicinha. Veio o eletro te mexer. Eu vou botar. 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 Tá, né? Uh, tá. Eu vou botar. Eu vou botar. Mano, que vontade que eu tô de jogar uma transit, mano. Vamos morar no Greenham. Papo reto. Nunca mais eu joguei isso nem aqui, mano. Plutônio. Ninguém quer jogar essa porra. Eu vou abrir aqui, pegar o discurso, e acho que o engenheiro bateu. Acho que vai dar aqui o... É o golpe, né? O golpe é o golpe. Agora você vai tirar uma estralhinha mesmo. A noite tá aqui. Tchau. 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 E esse chocolate aqui tem que ir pra geladeira, o freezer. Vou botar chocolate pra... Pronto, agora é o Calflit que quer me zoar, mano. Coisa aí pra nós? E aí? E aí? Agora chora, chora Ah não, porra que eu tinha aí, mano, caralho, sumiu, viado Nunca, mas tu não entra mais aqui, né, comédia Porra, todo dia eu tô, viado Sai, sai, amor, sai, amor Mas eu tô amestindo Pô, eu cheguei no meio do pão e já morri XAMBI BLOOD XAMBI BLOOD Ele fez, ele só subiu e foi Isso é porque é pra trocação com o Panzer agora Você é da escravidão demais Ah, ele voltou a comer Ok, me preocupa, me preocupa Nada de bem tranquilo Rasgou minhas coisas, queimou duas molas Eita, vai de boa Montes cajadeca, só quero entrar na hora de ir Tá tudo pronto Não, me salva não, me salva não É porque ele ainda não tem arma Ele vai só jogar quando a gente pegar os cajados Não, só quero jogar quando você remontar o meu cajado Ah, crete, monta lá o meu roxo Eita Não, não é tu que gostava do vento, mano Você é da escravidão Não Você é da escravidão O fogo já tá pronto pra vir Aí é foda, né, mano Oh, mas faz sentido Agora eu tenho que ligar o fogo Agora eu tenho que ligar o fogo Agora eu tenho que ligar o fogo Ligar toda hora Caralho, tem muito sinal, mano O Roxas tentou muitas sinales antes de ele desistir Ei, ô, treitinho A gente achou uma sala de sinal que o cara manda mais de 100 sinais, viado É, é paga Essa daí é 150, mano Mas, mano Os caras juram que todo mundo faz dinheiro lá, viado Tá ligado A gente É a taxa dela É a taxa que eu preciso Mano, o cara fala que é 90, velho Mano, o cara fala que é 90, velho Mas, porra, é 90 sinal, é 90 sinal Não Não Mano, existe, ele mandou pra mim aqui Eu vou, tipo Vou ligar quatro robôs Porque tem sinal que é na mesma hora Tem sinal que é na mesma hora Aí o robô não pega, entendeu Aí eu vou colocar quatro robôs pra funcionar Pra pegar os quatro sinal juntos Mano, é muito sinal, mano Não tem noção, mano Eu vou te mandar pra te botar no teu robô se quiser Acho que eu vou botar a banca agora Com a moral Vou botar a banca agora Só pra pegar esse sinal Pô A gente tá testando, pô Tá ligado? Eu não quero, tipo Entrar pra testar De muito Não dá Mínimo é 60 É, pô Não, não, não Vou meter 60 Acho que eu posso meter 60 E botar uma entrada de 10 Mas se for pra dar bom Vai dar bom, né? Primeiro eu vou fazer o teste E ver se dá bom Aí se eu não falir meus 60 Porque vai dar muito bom Aí eu meto Que nem tão Mano, é muito sinal, vi Ah, não dá pra contar, mano É muito sinal Uh, uh, uh Manda teu WhatsApp depois, Caetinha Gente, tu não me mandou a comédia Ah Doente. Ah, tu mandou mesmo, seu doentão. Tu mandou, mas tu nem me falou nada. Tu só mandou. Do nada. Não. Eu não falei beleza. Eu vou sair daqui tão rápido. Essa área é onde o robô está. Cretinho, eu vou te mandar, mas não conta pra ninguém, Cretinho. Olha aí, olha aí, mano. Cretinho, só escolhe uns três assim pra tu jogar. Caralho, é muito. Meu Deus, é mais, mano. Tô te falando, é muito sinal, viado. É papo de sem sinal, mano. Ei, eu vou pegar uns agora. De uma hora eu vou pegar a manual, eu quero ver se o bagulho é sério. Vou ter que ajeitar pro robô ainda, é foda. Meu Deus, é hoje que eu faço dinheiro. Bora, amor, rápido, peraí, já vai. E aí, Gretinho, sabe como é que é lá, mano? A taxa de assertividade deles? Sabe? É, é, é papo de 80 a 30, 70 a 40, tá ligado? É preciso que eu ganhasse 30 sinais win, 30 win, mano? Caralho. Meu Deus. Pera, já volto. Aqui, ó, tipo, de 31, cara. Qual é o de fogo, né, mano? Qual é o que? É caderno, caderno aqui não, caderno, dois, um, três. Caderno do cara. Ai, caderno em três, guarda três aqui. E aí, gerou dois, três. 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 Desculpe quatro, três. E aí, gerou dois, três. Tchau, tchau. 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 9. Onde é que tá o 4? É... 9... Meu Deus, eu sei... É só ir lá no Megadon 1... 1... 2... 1... 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui estou, vivindo assim. Tchau. 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 Morreu, 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 morreu. Tchau. 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 O que é isso? Aí é foda, hein? Pera aí que agora o meu monitor desligou, o meu monitor desligou. Salva eu, salva eu! Ah não, mano, vou perder minha raigão. Eu não quero. 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 Lá-lá-lá-lá-lá A CIDADE NO BRASIL . . . . . Sim, é verdade. Não, não, na verdade tem como, isso aqui é mó chato. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou desculpar Vou desculpar Isto vai proteger meu flanco da ataqua O lugar louco Tá aí mano, tô com ajado Não, eu marquei mal, mano Pera aí, eu peguei a pistolinha opada Que delícia Agora não tem povo não A pistolinha opada é a... Segunda melhor É a segunda melhor Talvez Nós podemos descobrir que o seu nome Talvez 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 O que é o jogador? O que é o jogador? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Moral! Não mata, não mata ninguém, não mata ninguém. Deixa eu travar. Deixa eu travar. Seus números não me intimidam, eu não me vejo nada. Eu queria ir pra caralho de fogo, não cá no meio. É, por aí. Não vem cá no meio, porque a gente quer ir pra caralho de fogo. Isso vai proteger meu flanko do ataque. Isso vai proteger meu flanko do ataque. Isso vai parar. Isso vai parar. Essa aqui não é pra caralho. Teste. 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 Eu não estou segura aqui. Você tem que se acelerar. Só a gigantes podem arrepender. Teste. Não, 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 não. O que é isso? Não tira isso, mano. Caralho. Vai passar os 3 agora. Porra, tô aqui na igreja. Hummm, não tira isso, mano. Nossa, o que a gente vai dar? Falar bem a real. É, não vai dar não. Tá bom, acho. Tô só voltando. Eu preciso de 2 pra ativar esse parche de estereis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um pouco pesado do que eu gostaria. Mas deve ser efetivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A esquerda do robô, não a sua esquerda. A esquerda do robô. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Ele pegou ele. Ele pegou ele. Não. Vou enxergar. Ele pisou. Ele cortou o carágar. Vamos lá. 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 o... Vamos lá. Vamos lá. Oh Oh Max Ammo We have ammo. Thank the heavens A lot of money Thank you Não tem que fazer o bagulho lá do Kifão muito bom, esqueci o ataque, o Stark e o ataque. Eu já tenho. Então a gente precisa apertar o botão. É em qual deles? Não estou conseguindo apertar. Tem um monte de zumbi aí também. Uhum. Um monte de zumbi aqui só para ver um monte de zumbi. Um monte de zumbi aqui. Um monte de zumbi aqui. Tem um monte de zumbi aqui. A gente vai ter que esperar. Será passada no meio, é? I beg you, it would please me greatly if you were to give me something better this time. Facing the undead hordes, I am in no position to refuse whatever you may offer. They must stay strong, focused. I am in need of help! I am in need of help! Six minutes now. Kill you all! Again! I can't dare to not realize that a robot he has not bared steps. We'll return to the Earth. The Earth will burn forever. Cannot be stopped. Double choice. Do not succumb to your sickness. Ah! I will not let you consume me! Power of elevated staffs will ensure Germany's victory! We'll be seated in a while. We'll be able to see you.